aqui no canal e olha que vídeo legal em já vai salvando compartilhando já vai se inscrevendo aqui no canal deixando seu like porque esse vídeo é muito bom eu tenho certeza que todos os assuntos que a gente conversa aqui nesse canal sobre marketing está renda extra automações você vai gostar e vai fazer sentido para você tá nesse vídeo quero mostrar para você como deixar o seu whatsapp muito inteligente usando a inteligência artificial chat gpt claro e com isso você vai conseguir colocar dentro da ferramenta whatsapp e atender o teu cliente do começo ao final até enviando links respondendo tudo de forma automática seu cliente vai chegar e até o teu whatsapp vai responder ele tudo no automático enquanto você vai fazer outras coisas é claro então vamos lá na tela vou mostrar para você como que faz que ferramenta estou usando e como você vai fazer para ter essa ferramenta agora mesmo aí lembrando claro o link está na descrição do vídeo da ferramenta se você se interessar ok beleza vamos lá olha só pessoal já estou aqui com a ferramenta tá é o zap marketing hoje a minimizar aqui para vocês dar uma olhada essa ferramenta aqui ela tem muitas funções tá ela tem muitas funções envio de contatos envio em grupos opções de grupos google maps para vocês conseguir leads é os extras o chatbot que é o aqui ó que a gente vai falar configurações e o bot gpt também que também usa inteligência artificial para isso a gente vai usar aqui o bot gpt que é o bote aqui da bot não digo o show bote gpt isso mesmo que usa a inteligência artificial do chat gpt tá então olha só aqui ó quando você loga aqui ó quando você loga você clica aqui ó ele já abre essa opção aqui ó tá que que serve essa opção aqui você vai precisar pegar essa chave da open ai aqui ó como que você pega essa chave deixa eu já mostrar aqui ó tá deixa eu abrir aqui e nesse link aqui ó plataforma open ai tem as apis as case que você precisa entrar aqui dentro tá é como eu tô com muitas abas aberta tá demorando para abrir mas não tem problema abriu aqui ó você vai vir aqui em api case tá é para quem adquirir a ferramenta fica tranquilo só tô mostrando aqui mas para quem pegar essa ferramenta tiver acesso ela vai ter o vídeo aqui mostrando passo a passo como você vai usar esse chatbot aqui o bot gpt tá você vai ter que só simplesmente vir aqui criar né aqui ó create now secret key vai copiar e aí pessoal vai vir aqui e vai colar aqui em cima tá vai colar aqui em cima só isso só isso tá aqui vai deixar em português aqui a respostas detalhadas lento ou respostas rápidas posso optar por respostas curtas aqui ó tá ou detalhadas lento e aqui simplesmente você vai colocar é vai colocar todas as perguntas ou seja e respostas que normalmente o cliente faz sobre a tua empresa sobre o teu negócio do seu produto que você vende o seu ou o atendimento que você faz na tua empresa tá então você vai simplesmente colocar isso aqui lembrando reforçando tem vídeo para quem pegar e ter essa ferramenta só não dá para mostrar tudo aqui detalhado vídeo fica muito comprido mas é bem simples simplesmente vai colocar colocar ali no no hoje um a perguntas respostas tá ou chatpt mesmo vai usar a inteligência dele como você pode ver eu coloquei muito pouca coisa aqui porque eu vou deixar para a inteligência artificial responder as pessoas então é só colocar aqui você vai clicar aqui em importar o pronto né que é uma lista que vai subir aqui em cima somente isso e aí que que você vai fazer claro depois você pode estar adicionando modificar remover você pode fazer um monte de coisa aqui vai clicar aqui ó em iniciar outro bot deixa eu ver se eu já o meu já tá aberto aqui é o meu tá aqui ó tá aberto aqui ó o meu bote já tá funcionando já pode já tá pegando conversas aqui tá se clicar em parar ele vai parar e o que que eu vou fazer agora que deixa eu abrir aqui a ferramenta aqui ó e a nosso aqui ó aqui tá a navegação tá eu tô aqui ó na minha conversa aqui ó eu vou pegar aqui vou fazer o que deixa eu ampliar aqui e vou coloquei aqui deixa eu fazer pegar meu celular tá vou pegar meu celular e vou mandar uma mensagem aí para esse botar esse contato que é o contato de suporte tá então deixa eu abrir aqui e deixa eu achar aqui e olha só eu vou mandar um olá boa tarde olá boa tarde olá boa tarde e olha aí pessoal foi lá um olá boa tarde e agora eu esperar a inteligência artificial me responder olha olá boa tarde como posso como posso ajudar você hoje aí ele que respondeu eu vou colocar aqui uma pergunta e como funciona como funciona o zap marketing vamos ver ali como funciona o zap marketing vamos ver ele vai responder ali agora nesse contato vamos ver se ele vai responder né é uma pergunta o opa já respondeu ali o zap marketing é uma ferramenta de automação de marketing por por WhatsApp com ele olha só já respondeu tudo tá aí e foi um textinho bem legal olha aí legal ó olha só tá mais alguma pergunta que eu posso fazer eu fazer uma pergunta aleatória como funciona o chat GPT eu quero saber isso vamos ver se ele vai responder chat GPT como funciona o chat GPT já mandei ele como funciona o chat GPT acho que ele vai responder isso aqui não tá ali na minha lista que eu coloquei tá de perguntas eu quero ver se ele vai sair fora da ele respondeu olha só olha que legal ó ele respondeu a gente deixa eu fazer uma pergunta aqui quais são agora quais são os feriados em fevereiro isso aqui nada a ver tô criando agora vamos ver vamos ver se ele vai saber responder isso aí porque isso aqui eu não tem nada a ver com o negócio da empresa aqui negócio de ferramentas negócio que eu trabalho olha olha aí ele vai respondendo aí tá nós e agora vou perguntar uma coisa muito mais qual filme filme olha aí qual filme de de que de terror é o melhor 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 em 2024 aí 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 sim hein como sou modelo de linguagem tal 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 tem informações sobre filmes lançados né no entanto é considerado melhor filme de terror é muito suspeito e pode variar de pessoa para pessoas recomendaria recomendaria pesquisar em 2024 ele meio que se escapou aqui mas respondeu mas respondeu me manda o link de check-out do robô automático o automático e isso aqui também não tá tá eu não cadastrei ainda robô automático dentro dele aqui para responder e manda para o check-out mas ele não vai ter lamento mas como assistente linguagem tá ele não tem cadastrado ali vou ter que colocar ok obrigado pelo atendimento ótima ótima semana cliente mandou isso aí que sou eu no caso de nada foi um prazer ajudar se tiver mais alguma dúvida não existe perguntar estamos à disposição obrigado desejo uma ótima semana também se precisar de mais alguma coisa cara só avisar sensacional isso aqui é inteligência artificial respondendo tudo no automático conversando com o teu cliente então quando você precisar quando você chamar ele aqui é isso que a ferramenta proporciona essa que a ferramenta tá link vai estar na descrição do vídeo dessa forma funciona sensacional muito bem pessoal muito bem bom acho que se você ficou com alguma dúvida sobre ferramenta pode colocar aqui na descrição do vídeo deixa teu like reforço com o link dessa ferramenta sensacional tá aqui na descrição do vídeo e tá vou tá deixando ali duas opções tá mensal e vitalício aí vitalício não não tem vitalício coisa aí então é é anual e mensal tá então se você tem alguma dúvida claro não deixe de perguntar ali antes de fazer sua aquisição tá é uma ótima ferramenta a gente super indica tem atualizações diretas você vai estar participando também de um grupo de atualizações para você receber as atualizações da a ferramenta que ela tá cada vez se moldando e ficando melhor ainda cada vez mais tá então fico por aqui inteligência artificial no whatsapp ok show até o próximo vídeo fui E aí U have um e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma